E aí, Yasmin, calma, ó, calma, calma, você tá no comando, você tá no comando, você tá no comando, então tá bom, quero ver se você tá no comando, calma, calma, Yasmin, senta aqui, ó, ó, senta aqui, hein, aí Yasmin vai sentar, isso, fica, fica olhando o senhor fazer o ovo, o senhor vai fazer o ovo, quem vai fazer o ovo, calma, calma, aqui, ó, vai ficar muito perto, tá bom, de longe, calma, o pai vai, o pai e o Julinho vai dominar, calma, vamos pôr a manteiga, vamos pôr a manteiga, calma, aqui, ó, calma, é essa que eu lembro, E aí, ó, tá vendo, ó, tem que ter cuidado, cuidado, cá, ó, calma, calma, ei, ó, calma, aí Yasmin tá olhando, vai fazer o ovo, tá vendo, é, tem que mexer assim, é a manteiga, manteiga e o ovo, calma, ó, Calma, vamos quebrar o ovo, devagar, não, vai quebrar o ovo, tá bom, devagar, calma, calma, isso, pronto, aí, ó, bate no ovo, bate, aqui, ó, segura aqui, bate no ovo, Segura, segura, calma, calma, vamos quebrar o ovo, vamos quebrar o ovo, calma, calma, você tá no comando ou não tá? Não tô, você tá no comando? Bate no ovo, bate, bate, cuidado, isso, aí, você manja, fala, eu manjo, você manja ou não manja? Não manja, você manja, você manja? Não manja, vai, então tá bom, vamos quebrar o outro, calma, 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 calma que a Yasmin tá olhando, vai fazer o ovo. Aí, bate no ovo, calma, calma, sem pressa, isso, aí, agora fica longe, tá bom, o pai vai mexer, Ó, fala, eu manjo, fala, eu manjo, aí a Yasmin tá olhando nós fazer o ovo, calma, já, ó, agora tem que esperar, tá bom? Vai jogar a casca no lixo, vamos jogar a casca no lixo, vem pra cá, segura na cadeira, isso, calma, calma. Pega a casca aí, pega a casca, vai jogar no lixo, calma, calma, deixa o pai colocar um pouquinho pra lá, isso, pega a outra, joga no lixo a casca do ovo, Então, aí, fecha agora, fecha, olha o cavalo, isso, Charlie Júnior manja, calma, aí a Yasmin se escondeu, calma, vem pra cá, calma, calma, vamos pra lá agora, isso, calma, calma, ó, ó, calma, que calor, é, entendeu? Tem que ficar longe, porque tá quente, ó, queima, tá bom? Ó, 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 calma, isso, ó, calma, ó, calma, muita calma, calma, muita calma nessas horas, tá bom? Calma, 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 cê manja, cê manja, cê manja, cê manja, cê manja ou não manja? Não manja. Então, vamos virar o ovo, calma, 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 aí, ó, tá vendo o ovo, não grudou, ó, isso, pra nós comer o ovo, calma, segura a cadeira, fica longe agora, fica longe, calma, o pai vai virar, ó, fica longe, Charlie Júnior. Tá olhando, ó, olha lá, olha lá o ovo, ó, tá vendo? Ó. Comiu, Charlie Júnior manda ou não manda? Fala aí, eu mando, vamos comer o ovo ou não vamos? Eu vou comer, eu vou comer. Cê vai comer? Tá olhando. E a Yasmim também quer fazer ovo, olha. Aí a Yasmim quer fazer ovo. É. Aí a Yasmim quer fazer ovo com o Júnior. Calma, 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 isso. Fica longe que o pai vai dominar agora, agora o pai vai dominar. Ó lá, ó. Olha, né, né? Tá bom, hein? Tá, ó, deixa queimar mais, deixa queimar pra ficar gostoso, pra nós comer. Você gosta de ovo? Você gosta de ovo? O neném quer fazer o ovo com o Júnior. É, o neném quer fazer o ovo com o Júnior? Quer. Quer? Você gosta de ovo ou não gosta? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. E o pai vai comer tudo, você não vai comer não. Eu vou comer. Vai sim? Ah, isso sim. Você vai comer ovo junto com o pai? Eu vou comer. Vai comer junto com o pai? Calma, calma, não desliga ainda. Calma, calma, calma. Ó, muita calma nessas horas, tá bom? Tá bom? Ó, muita calma nessas horas, sem pressa. Você tá com pressa? Tá com pressa pra comer? É isso? Você tá com pressa pra comer o ovo? Aham. Você tá com pressa pra comer o ovo? Vamos comer. Ó, tá quase ficando bom. Tá quase. Tá vendo? Ó, domina. Fala aí a minha ouro, gente. Ah, aí a minha ouro. Ela quer fazer com o Juninho, né? Ela quer fazer com o Juninho, né? É isso. A minha ouro vai lavar a louça. A minha ouro vai lavar a louça. E o Juninho vai ajudar? Eu vou lavar a louça. Você também vai lavar a louça? A minha ouro vai lavar a louça? Hã? O que é isso? Calma. Domina aí. Calma, ó. Calma. Você vai lavar a louça? Calma. Calma, ó. Calma. Você vai lavar a louça? Agora pôr aqui. Você vai lavar a louça? Calma. Esse daqui não vai colocar o ovo aqui, ó. Calma, calma. Calma, ó. Ó, ó. Calma. 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 Vamos comer o ovo. Calma, calma. Ei, calma. Juninho. Calma. Calma. O pai vai comer sozinho o ovo. Você não quer? Não. E aí vai comer, ó. Ó. Levo, você não sabe o que faz, sabe, Júlio? Para. Você quer água? Pronto. Calma, ó. Calma. Você é muito apressado. Tem que ter calma. Ó. Toma. Toma água. Ah, o nenê também quer água. O meu ovo. Toma. Calma. Calma. E vai cair as me queu? Calma, nenê. Calma, calma. Vai, pegou. Calma, calma, calma. Ela caiu. Você viu que eu fui rápido? Senta aqui, mulher. Senta aqui. Onde eu quero comer tudo. Esse era da Yasmin. É. Calma. 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 Abre a boca. Servir a mão é para comer com a colher. Assim, ó. Calma. Abre a boca. 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 Deixa eu comer. Deixa eu ver. Abre a boca. Calma. Vai. Mete meu ovo. Calma, calma. Calma. Abre a boca, abra a boca. Abre a boca. na boca domina calma calma ó você vai lavar a louça ou vai bagunçar? eu vou lavar a louça você vai bagunçar, é isso que você quer eu vou lavar a louça é largo é barroca tá bom, vai bagunçar só a boca, tá bom? isso você vai lavar a louça vai lavar a louça isso, acabou o ovo tá bom calma, calma ó calma, calma você tá no comando calma, calma calma, calma ei, ó calma, calma tá bom? tá bom? calma, calma calma, calma calma, calma e ele vai tomar água agora quer água? vamos você vai bagunçar, é isso que você quer se quer bagunçar você quer água? você quer água? você quer água? vai bagunçar bebe água? bebe água? bebe água? bebe água? bebe água? é uma bagunça, hein? calma calma, mulher respira calma calma aí a louça tá bebendo água aí a louça tá bebendo água calma bebe devagar, mulher bebe devagar vai? viu? aí a louça tá tomando água aí a Iasbi tá tomando água eu e a Iasbi e o Charles Jui tá indo da água acabou, mulher acabou acabou o pessoal tá brincando com a água também é o Charles Jui tá na área que vai, mulher? que vai? o Charles Jui dá uma bagunça tá tomando água aí o Charles Jui tá tomando água acabou 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 Acabou, hein? Acabou, hein? Ó, acabou. Agora desce. Desce. Você é longe, você é o cara. Você é longe. Você quer o que você quer? Você acabou de comer ovo e quer mais? Eu quero ser. Você quer mais? O que você quer mais? Hã? Você quer mais? Você quer mais? O que você quer mais? Acabou, o lobo. Acabou, o lobo. Quer ter tênis? Espera aí que o pai vai fazer a leleira primeiro. Vamos? Aqui é a leleira? Então senta aqui, ó. Senta aqui. Faz igual a nenê. A minha nenê está sentadinha. Senta, o pai vai fazer a leleira. Tá bom? Olha, eu vou achar. Ó, se você bagunçar o pai, não vai dar para você. Você quer a leleira? A nenê está na área do xarizinho também. Vou fazer a leleira com o nenê. Não, eu vou achar. Não, eu vou achar. Não. Olha o cartão, olha o meu cartão É, o Laus Esse é o do Juninho Esse é o do Juninho Esse é o do Juninho Eu vou fazer com o Meninho também Calma, calma, calma Senão você bagunça Sem bagunça A Nenê está sentadinha Só você que não está sentado Senta, olha a Nenê Senta, senta É, fala, Nenê, senta lá Olha, a Nenê sentou Cadê você sentar? Eu vou sentar Você está sentado? Eu vou fazer para a Nenê Eu vou fazer para a Nenê também Eu vou fazer para a Nenê Eu vou fazer para a Nenê Tá bom? Calma A Nenê vai esquentar agora Olha, a Nenê está sentadinha Só você que está bagunçando Que está sentada Que está sentada Igual a Nenê Senão o pai não vai fazer Vou fazer para a Nenê agora Tá bom? A sua está esquentando Gasby, senta aqui Senta 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 aqui, ó Senta aqui Senta Senta aí Senta Senta Não, ela está sentadinha Está sentadinha Igual você Vou fazer a Nenê A Nenê também Não A Nenê não está de castigo Você quer a Nenê? A Nenê Senta, Nenê Senta aqui, ó Isso é por Zuninho Você quer? O que é? Vou fazer para Nenê também Tá bom? O Nenê vai fazer Pouquinho O Nenê vai fazer Pouquinho Tá bom? Tá bom? Então Pouco Tinho